Na pequena propriedade rural, os agricultores familiares estão buscando alternativas, seja de cultivo, seja de criações, para ocupar a família e ter fonte de renda. Em Pitangueiras, uma das famílias optou pela criação do frango caipira. O município de referência em diversificação agrícola promovida pela EMATER, juntamente com a Prefeitura Municipal e do Conselho de Desenvolvimento Rural, é Pitangueiras, no norte do Paraná. O município tem quase 3 mil habitantes, 300 deles dependentes diretos da agropecuária local, sendo que 90% são agricultores familiares, vivendo na pequena propriedade rural. Fato marcante é que 85 famílias vivem em três vilas rurais, Antônio Pinguelli, Manuel Garcia Espinoza e Ernesto Edgorlom. Cada família ocupa a média de 5 mil metros quadrados e nela atira um sustento, através do espírito empreendedor e da diversificação agrícola para melhorar a renda e ocupar bem a mão de obra familiar. E foi nesta pequena área que a EMATER iniciou a orientação técnica do processo produtivo com a produção familiar de café, e que se mantém ainda até hoje por 74 famílias. depois vieram novas atividades como a criação de árvore de corte, cultivo florestal, pesqueiro, grãos. Inclusive na vizinhança das vilas rurais existem outros exemplos de diversificação como a fruticultura no cultivo de laranja, tem até cultivo exótico como empreendimento, para garantir renda e ocupar a mão de obra com a produção de aspargo, colocado no mercado de forma in natura. Mas o foco desta reportagem é sim a iniciativa da família do Nelson Miguel da Cruz e sua esposa Ana Cláudia, que cria e coloca no mercado local um produto que tem garantia de sanidade agropecuária e orientação de marketing, frango caipira. A gente vem sempre buscando, em conjunto com a EMATER e os parceiros, atividades que realmente remunerem, que é o caso dessa propriedade, que tem essa criação de frango caipira dentro da lei, legalizado, tanto que ele cria o frango caipira e ele mesmo tem um abatedouro regulamentado pelo SIM. Então é uma atividade que realmente remunera o produtor e faz com que ele continue fixando suas raízes no campo e dando condição de vida para a sua família. E agronomicamente, qual é a recomendação fundamental para essa propriedade que cria a frango? Dentro dessa questão, a questão da pastagem. Então a gente fez aqui, juntamente com o agricultor, ele fez as amostragens, a gente coletou o solo, viu como é que está a parte no solo, os nutrientes, recomendou calagem para ele, aplicação de calcário, depois recomendou adubação, então ele tem que fazer uma série de adubações e tem também a questão ali da horticultura, ele tem uma pequena horta ali também para suprir a necessidade desses frangos comendo aí hortaliça para manter esse gosto do frango caipira, que é o diferencial. O frango caipira tem e recebe um pouco de ração que ele elabora, farela de soja, milho, um pouco de núcleo mineral e também essa questão aí da pastagem das verduras, né, das hortaliças, diferenciando o produto dele, agregando mais valor. A história deles é simples. Ao entrarem no assentamento da Vila Rural Ernesto Esgoron, a família iniciou em 2002 a criação da galinha caipira para o consumo familiar. Lá por 2009, 2010, já tirava de 50 a 100 aves abatidas por mês, só que perdia o lucro porque demorava 150 dias para a terminação e com peso médio de 3 quilos, tipo frangão. Hoje, a média mensal é de 600 a 650 aves abatidas e embaladas da raça Label Rouge, com idade de 90 dias e peso variando de 1,8 kg a 2,2 kg. Desde 2012, a família tem acompanhamento do serviço de inspeção municipal realizado pela Vigilância Sanitária de Pitangueiras. Esse procedimento do produtor em preparar o frango, em colocar, agregar mais renda, tem amparo legal? Tem. O serviço de inspeção municipal instalado na prefeitura de Pitangueiras tem uma normativa para isso. Está certo que a gente deve considerar que o produto que ele entrega aqui é dentro do município. Então, a gente faz um roteiro, tanto da parte de instalação, parte manipulação e parte de saneamento, em consideração às leis do município. Então, o que a gente busca aqui é com que esse alimento que chega na merenda tenha qualidade em todos os aspectos, sanitário e nutritivo. E ele tem tido sucesso, porque ele tem buscado a informação com nós, da Vigilância, e através da Imater, através do Ricardo. Ele tem atendido todas as necessidades, as demandas nossas, e aí a gente observa esse reflexo. Contente com o trabalho, um ambiente saudável, que é isso que é o nosso trabalho. Uma das principais conquistas do esforço familiar foi a entrada da participação do curso de publicidade e propaganda da Unopar, de Londrina, que, em convênio pelo projeto Eu Acredito, junto com a Emater, prestou assessoria e fortaleceu a presença do produto no mercado, com a rotulação e permitindo a rastrabilidade. Para a realização desse trabalho, professor, parece que existem vários parceiros, dentre eles a Unopar. Qual é o papel da Unopar aqui na propriedade? Bom, quando vieram nos procurar, eles tinham um produto de boa qualidade, mas a comercialização desse produto no mercado ainda estava um pouco baixa. O que nós fizemos? Nós fizemos o estudo, uma pesquisa de mercado, em conjunto com os alunos. Nós levamos isso para a sala de aula, para que se pudesse utilizar a teoria junto com a prática. E foi feita a identificação de vários problemas que tinha com o produto, não na parte sanitária, mas na parte de comercialização. Então, o peso era um frango de 3 quilos e a pesquisa indicou que as famílias são menores, que precisavam de um frango de 1,8 kg, 2 kg. A embalagem também era dentro de um saquinho e não tinha nenhum rótulo. Aí a gente estudou as embalagens do mercado, de frango caipira, e determinou que essa embalagem fosse viável também para o produtor, de bandeja de sopor com o insufilme. E o rótulo, foi feito um rótulo porque o consumidor precisa conhecer a procedência do produto. Não adianta só você dizer que o produto tem qualidade e que é feito com higiene. Ele precisa ver isso. Então, esse rótulo veio trazer o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, e dados sobre a procedência do produto, o que torna o produto mais confiável. O empreendimento do Nelson com a participação da Ana Cláudia já dá retorno à qualidade de vida da família. Além de colocar o frango caipira da marca sertanejo nos programas do governo de aquisição de alimentos e da merenda escolar, o frango encanta a todos que sabem a delícia que proporciona quando faz parte da gastronomia rural. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela.